4 mitos que derrubam muitas pessoas na hora do financiamento de um imóvel usado pela Caixa Econômica Federal. Qualquer imóvel pode ser financiado pela Caixa. Este é um mito que derruba. Por quê? Não é qualquer imóvel que pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal. O imóvel para ser financiado pela Caixa Econômica, há necessidade de que este imóvel esteja regular na Prefeitura, que a documentação deste imóvel também esteja regular, a matrícula deste imóvel esteja regular no cartório de registro de imóveis. O que significa uma matrícula regular no cartório de registro de imóveis? É que aquilo que está construído no seu lote esteja registrado na Prefeitura com planta aprovada e esta planta aprovada, esta aprovação, esteja documentado na sua matrícula e averbado no cartório de registro de imóveis. O segundo mito que derruba muita gente é a avaliação física deste imóvel. Muitas pessoas pensam assim, a Caixa Econômica Federal vai mandar um profissional lá e a gente conversa. Quando este profissional vai, este profissional é um engenheiro especialista em avaliação de imóveis, especialista em análises de patologias estruturais de um imóvel e da documentação do imóvel. O primeiro ponto que ele vai analisar é o que está construído no imóvel, a área construída, os cômodos que ali estão construídos são residenciais? O segundo ponto que ele vai analisar é o seguinte, a área construída condiz com aquela área que está na matrícula do imóvel, de repente na matrícula do imóvel está averbado lá 100 metros de área construída, porque só contava com a construção do térreo e depois fizeram um pavimento superior, fizeram um sobrado. Este imóvel não está mais regular, vai ser detectado nesta hora e aí vai ser cortado a possibilidade de você financiar este imóvel. O segundo ponto que ele vai analisar é o que está construído no imóvel.